Vamos falar com a nossa entrevistada? Finalmente ela está aqui com a gente? Eu nem acredito, nem acredito! Grande Verdade Entrevista Olha, foram meses de negociação pra conseguir falar com ela Antes do programa começar a gente já tava tentando Eu tava achando que ela não ia, tava achando que ela não ia falar hoje com a gente Tava com medo aqui falando com a assessora dela Vamos lá, ela é uma das mais jovens e influentes vozes da política hoje no Brasil É a deputada federal Tabata Amaral que tá com a gente, tá ouvindo a gente Tabata? Boa tarde pessoal, tô ouvindo vocês, ouvi o exagero também Peço desculpas pelos problemas que eu tive aqui com a conexão Mas muito feliz de poder conversar com vocês, muito obrigada pelo convite Imagina, a gente que tá feliz, você é uma referência aqui da moçada Que quer mudar o país, quer fazer alguma coisa pelo país A gente tá muito contente de poder receber você aqui Ô Tabata, qual dessas três frases te faria levantar e sair correndo num primeiro encontro? Eu nunca li Paulo Freire, mas sei que ele é uma porcaria O professor Olavo de Carvalho é um gênio? Ou você é tão linda, pena que é comunista Qual que você não aguenta mais ouvir? Rapaz, geralmente elas vêm juntas, é um combo, né? Então, independente da que viesse, eu já poderia esperar a próxima E acho que fala, enfim, de pessoas... A primeira eu acho que ela é muito simbólica Nunca li Paulo Freire, não tenho ideia do que ele defendeu Mas sei que eu tenho que criticá-lo Essa é uma coisa que eu me deparo todos os dias Você ouve muito essa, né? A gente tá num momento muito polarizado, né? E toda polarização, ela traz muita ignorância Parece que a gente tá falando de torcida de futebol Eu escolho o meu time Eu fecho os olhos pros erros, pras incongruências E vou defendê-lo cegamente E eu consegui, enquanto tentava aqui me conectar Ouvir um pouco do que vocês estavam discutindo sobre a vacina Eu acho que fala um pouco desse ambiente tão polarizado, né? Em que uma disputa política, uma eleição que vem daqui dois anos Está fazendo com que talvez a gente demore mais tempo Pra ter uma vacina disponibilizada pra toda a população no SUS É um absurdo muito grande o que tá acontecendo E a gente não pode naturalizar esse momento Pois é Você aí que tá em Brasília com os deputados O que você ouviu dos seus colegas deputados a respeito desse assunto? Como é que eles estão vendo essa postura do presidente? Essa briga deflagrada aí com o governador de São Paulo? Olha, obviamente a gente sempre tem um ou outro Que acaba, enfim, atuando nessa torcida de futebol Nesse Fla-Flu, Corinthians versus Palmeiras Que tomou conta da política Mas conversando com colegas da bancada paulista Falando com outros parlamentares Todo mundo ficou bastante preocupado, bastante assustado E fez um comprometimento muito grande de pressionar Pra que a gente não tenha uma politização da Anvisa, por exemplo Pra que não importa quem teve a ideia da vacina Se foi a China ou se foi a Inglaterra Não importa qual governo vai ficar popular ou não Enfim, com a produção da vacina O que importa é que o Brasil tem instituições muito sérias Como a Fiocruz, como o nosso Butantan aqui em São Paulo Que há décadas fazem um trabalho muito sério De testagem, seguindo os protocolos Então, pelo menos o que eu ouvi dos parlamentares Aqueles mais comprometidos com o trabalho sério mesmo Foi que a gente ia barrar essa politização Se a vacina que está sendo produzida pelo Butantan For a primeira a mostrar sua eficácia É nessa que a gente vai atuar primeiro E disponibilizá-la pra todo mundo via SUS Então, acho que causou um grande estranhamento Porque, assim, falando de uma forma muito simples Essa politização, ela tem limites E quando isso interfere numa vacina Interfere na saúde dos brasileiros Me parece que está bem claro Que a gente passou em muito dos limites Deputada, o que você é mais cobrada pelo teu eleitor? Quando você encontra aquelas pessoas Que você sabe que votaram em você Da tua região Da tua proximidade O que eles mais te cobram? As pessoas que votaram em mim Que acompanham o mandato São pessoas muito ligadas à área da educação Ou que tem uma preocupação muito grande com a educação Então, aquelas pessoas que estão acompanhando Vêm mais pra discutir Como é que está o projeto de conectividade Que vocês apresentaram Pra levar a internet pra quem é de escola pública Como é que está o projeto do Fundeb Que é um projeto que mobilizou toda a sociedade Por quase dois anos Aquelas pessoas que acompanham um pouco menos Às vezes falam Poxa, mas tem um buraco aqui na rua Você não resolveu Tem um problema de iluminação E aí acho que cabe a mim Como alguém que defende Que a gente tem a formação política nas escolas Explicar Olha, esse é um papel da prefeitura Esse é o papel dos vereadores de fiscalização Eu sou deputada federal Então, vem muito questionamento nesse sentido De pessoas que... E não é culpa de ninguém A gente sai da escola sem ter ideia Do que faz um vereador, o que faz um senador Então as pessoas realmente não sabem muito quem cobrar E aí acho que cabe a quem teve a oportunidade de estudar isso A quem está hoje na política E explicar para as pessoas Sem, enfim, sem nenhum oportunismo Olha, o buraco da rua Eu posso até te ajudar a endereçar E ver quem que a gente cobra Mas não é minha responsabilidade como deputada federal Mas deixa eu te falar aqui do Fundeb Que a gente ainda está lutando para regulamentar Deixa eu te falar aqui do projeto de conectividade Que a gente apresentou lá na Câmara Deputada, o que que a juventude sua De pessoas como Kim Kataguiri O que que a juventude de vocês está trazendo De renovação para o Congresso? Eu penso assim, duas coisas principais Eu vou tentar aqui não me alongar A primeira coisa é a inovação É fazer as coisas de um jeito um pouco diferente E aí falando do meu mandato Mas sabendo que outros mandatos também seguem isso Tem uma coisa que as pessoas não acompanham muito Que são as emendas parlamentares Para vocês terem uma ideia São 15 milhões de reais do orçamento público Que cada deputado, cada senador Pode dizer como que o governo federal deve utilizar Qual que é a lógica do sistema? Você dá esse dinheiro para um apoiador político Para o presidente da ONG que lhe apoiou Muitas vezes você desvia esse recurso Por meio de corrupção mesmo E aí uma coisa que eu faço no meu mandato E que alguns E aí eu já vou falar sobre essa questão Da nova política Que eu sou um pouco crítica a esse termo Mas que alguns parlamentares Comprometidos com uma Enfim, com um mandato diferente Com uma política diferente Estão fazendo É que a gente faz um edital aberto E aí centenas de projetos Está acontecendo isso agora no meu mandato Do Estado todo Se inscrevem E a gente está olhando para aquele projeto Que tem mais impacto Não importa se eu conheço ou não O presidente da ONG Não importa se ele é ligado ou não A algum partido Uma outra coisa É um mandato que é um pouco mais próximo Da população Eu tenho um gabinete itinerante Que é um trailer Com uma biblioteca ambulante dentro Que a gente caminha pelo Estado Litoral, periferia, interior Para levar a formação política para as pessoas Para ouvir as demandas Então E aí só Me alugar só um pouquinho Mas eu acho que Para além dessa força Dessa inovação que vem com a juventude Eu acho que é importante A gente qualificar um pouco O que a gente quer por essa renovação Muita gente falou da nova política em 2018 E eu vejo que muitas pessoas se elegeram Dizendo que eram da nova política Inclusive o nosso presidente da república Fez isso Mas quando a gente olha para as práticas São práticas extremamente antigas Eu brinco que são práticas Da época da minha tataravó E tem pessoas que estão na política Há mais tempo E que representam a boa política Que tem um mandato honesto Que se posicionam Enfim, pelas pessoas Que não estão ali para ganhar dinheiro Para pensar na próxima reeleição Então acho que é importante A gente falar dessa boa política Que para ser muito sincera Ela não tem muito partido Não tem muita idade Tem mais a ver com as práticas No mandato Pergunta do Paulo Cruz agora Deputada Deputada Boa tarde Primeiro Parabéns pelo seu mandato E parabéns pela sua retórica Você fala muito bem Eu admiro as pessoas que falam bem Eu sou professor de escola pública Eu sou professor de filosofia e sociologia No ensino médio Em escola pública e em escola privada E aí agora está essa discussão Voltam ou não voltam as aulas agora Em quase novembro Então assim Bom, eu sou professor de escola pública Eu estou dando aulas Quando consigo dar aula Online e preparando atividade Fazendo o que a gente está conseguindo fazer Durante a pandemia E eu não sou sindicalizado As pessoas falam que Ah, é o sindicato que não quer voltar Eu não sou sindicalizado Eu discordo em muito do sindicato Mas eu acho um desperdício De energia voltar as aulas agora Eu quero saber por que a senhora defende Se é que defende As voltas às aulas ainda esse ano Professor Paulo Acho que é importante ouvir a sua experiência Também na escola particular E na escola pública Mas essa manhã Eu estava no Grajaú Que é extremo sul de São Paulo Conversando com mães Andando pela comunidade Eu acho que Que a gente não pode deixar De fazer isso nunca E os relatos que eu ouvi Foram muito assustadores De uma mãe que virou pra mim A galega e falou Olha Eu não tenho internet na minha casa No meu celular Essas coisas não entram Como é que meu filho vai estudar? Aí falaram que ele poderia usar a televisão E aí eu tentei colocar no canal Mas eu não conseguia A senha não funcionava E a escola virou pra mim E disse que não podia fazer nada Esse relato que eu ouvi hoje Faz poucas horas da galega Ele é um relato Que a gente vê se repetindo O Brasil afora Milhões de estudantes De escolas públicas Estão hoje Incômodos Pequenos Não tem uma mesa pra estudar Não tem um computador Igual eu tenho agora Pra conversar com vocês Não tem uma internet Não tem um pai Uma mãe Que teve a oportunidade De estudar E pode ajudar Então o que eu defendo Não é uma volta imediata Às aulas Mas é que a gente tenha coragem De falar sobre isso Que a gente tenha coragem De caminhar Pro modelo híbrido E aí só trazendo os dois dados Tem uma pesquisa Feita pelo Data Favela Que eu recomendo muito Que vocês olhem Porque nos fala muito Dessa realidade da periferia 47% dos estudantes Que moram hoje em favelas Eles estão dizendo Que não estão conseguindo Acompanhar as aulas Por falta de internet E mais da metade Dos estudantes Que moram hoje em favelas Eles estão dizendo Que consideram Abandonar a escola Porque se desmotivaram Então qual que é meu ponto E de alguém que Enfim Vem da periferia E vê essa realidade Todos os dias Não dá pra gente fingir Que o problema não existe É muito interessante Pra quem tá hoje no poder Pra quem tá indo Pra uma reeleição Pra quem tá em campanha Não lidar com o problema Porque vai ser caro Caminhar pro modelo híbrido Vai ser caro Vai ser difícil Você encontrar Pra uma solução Mas ao cruzar os braços A impressão que eu tenho É que cada dia Cada semana Cada mês Contam muito Porque a gente Tá perdendo esses jovens Eles tão perdendo O seu sonho Eles tão desacreditando Da escola O que que eu defendo? Que a gente se prepare Pra um modelo híbrido O que que é isso? Que seja opcional Tanto para o professor Nenhum professor Pode ser obrigado Ou penalizado Se não voltar Quanto para o aluno E que a gente Siga os protocolos Os estudos apontam Que 20 a 30% Dos alunos Podem estar na escola Ao mesmo tempo A gente vai ter que Fazer revezamento E aí eu falei Do projeto de conectividade Nesse modelo híbrido Que eu venho defendendo Alguns alunos Vão poder ir para a escola Em turnos específicos Um tempo muito mais reduzido Com o distanciamento Alguns professores Vão optar por ir Outros vão dar As suas aulas De suas casas Outros alunos Vão continuar Em suas casas Mas a gente não consegue Desenhar Essa nova escola Esse modelo híbrido Se os alunos Os professores E as escolas Não estão conectados Então um dos primeiros projetos Que eu apresentei Junto com outros parlamentares Lá na Câmara Foi para levar Equipamentos Internet Para professores E estudantes De escolas públicas Eu sou hoje Relatora desse projeto Me parece que ele é urgente Para a gente poder resolver Esse problema tão complexo E aí se eu puder Pedir que vocês acompanhem Que vocês pressionem Porque esse modelo híbrido Que eu estou defendendo Especialmente Para quem está na favela Para quem está na comunidade Para quem não está conectado Ele depende de escolas Professores e alunos Com acesso A uma internet de qualidade Só para dizer Que eu concordo Em gênero Número e grau Com tudo que A senhora disse Mas devo te dar Uma notícia Isso não vai funcionar Muito obrigado Pelo empenho Se eu puder responder Eu venho repetindo Muito uma frase De Frei Beto Que dizia Olha Vamos deixar o pessimismo Para tempos melhores Esse é um ano Muito duro Eu não tenho dúvidas Que vai ser muito difícil Fazer isso funcionar Eu sei bem O tamanho da luta Que vem sendo Lidar com o MEC Que a gente tem Há dois anos Agora Eu tenho duas opções Cruzar os braços E falar Nada dá certo Nesse Brasil Ou tentar fazer acontecer E chegar especialmente Quem mais precisa Se a gente anda No meio de uma comunidade Se a gente anda No meio de uma favela Você não tem coragem De cruzar os braços Eu sei que é difícil Eu sei que vai ser difícil Cumprir os protocolos Vai ser difícil Conectar as pessoas Mas a gente tem que Pelo menos tentar Não dá para desistir Desses alunos todos não Deputada Essa bipolarização Que você se referiu Como Corinthians E Palmeiras Você sente ela Na Câmara dos Deputados No corredor No cafezinho É algo que faz parte Do seu dia a dia Com os colegas Infelizmente sim E foi uma das coisas Que mais me surpreenderam Negativamente Quando eu cheguei na Câmara Eu sequer Afiliada a um partido Me filiei Me candidatei Pela primeira vez em 2018 Então tenho muita consciência Que eu tenho muito a aprender Que eu ainda tenho Muita experiência para ganhar Mas eu achava Que essa polarização Esse ódio todo Que a gente viu Nas eleições em 2018 Eles ficariam nas eleições E eu sinto que um pouco disso Foi carregado Para alguns mandatos Não estou falando Da maioria aqui não Boa parte dos parlamentares Discordam em vários assuntos Mas sentam para conversar Quando eles concordam Em algum tema E eu acho que isso é democracia Mas tem algumas pessoas De um lado e de outro Que infelizmente Me parece que ainda estão Em campanha Que ainda estão Nesse ritmo eleitoral Isso é muito ruim Para o Brasil Eu pelo menos tenho A visão de que E essa é uma coisa Que eu critiquei muito Na gestão do Vélez Que eu critiquei muito Na gestão do Ventralbe Como ministros da educação Não importa Em qual partido Venceu as eleições Na hora que você Entra na cadeira De ministro da educação Você tem que pensar No Brasil todo E não é isso Que a gente viu Nos últimos dois anos Então me angustia Isso um pouco É uma eleição Que parece que nunca acabou Otávio Você está com saudade Do Vélez Rapaz É difícil pensar Em alguém Que tenha sido O pior ministro da educação Do que ele Então zero saudade Eu acho que O novo ministro da educação Está a menos tempo Tenho dúvidas Sobre a atuação dele Acho que ele tem Que se mostrar ainda E nessa questão Da conectividade Da volta às aulas Dessa desigualdade Que a gente está vivendo Nós não estamos Cobrando muito É sim papel do MEC Apontar as diretrizes É sim papel do MEC Apoiar as redes Que mais precisa E primeiro ele falou Que não Que não era papel do MEC Mas recentemente Ele apontou Algumas diretrizes Que municípios e estados Podem utilizar Então acho que Ele ainda está mostrando A que veio Agora eu acho Muito difícil Ser pior do que O Ventralbe Ali o que a gente tinha Era um defensor De uma ideologia Que não fez Absolutamente nada Pela educação do Brasil Está certo Olha Tabata Maral Muito obrigado Pelo seu tempo A gente até Se estendeu um pouquinho Aqui Queria te agradecer Muito Agradecer a sua equipe A Cecília A Stephanie Era brincadeira Não demorou meses Não para a gente Agendar essa entrevista Não vai brigar com elas Senão elas vão achar Não vou não Eu tenho um time maravilhoso Eu tenho muito orgulho delas Atenderam muito bem A gente aqui Pode agradecer Queria mais uma vez repetir Você tem um livro Que você lançou agora Em agosto Foi em julho Chama nosso lugar O caminho que me levou A luta por mais mulheres Na política E no livro Eu falo Tanto sobre a minha luta Pela educação A minha trajetória Mas também essa luta Para que a nossa política Tenha mais a cara do Brasil Com mais mulheres Jovens Periféricos Negros Porque o nosso Brasil É muito mais diverso Do que o que a gente vê Numa foto do congresso Por exemplo Que legal Bacana Obrigado Taba Tamaral Fale mais vezes com a gente Foi uma honra A grande verdade